Olá, boa tarde. A CT liberou para motoristas sem passageiros o tráfego pelo viaduto Doutor Plínio de Queiroz na Avenida 9 de Julho, na região central aqui da cidade. A liberação já começa a valer a partir de hoje, sexta-feira, dia 31 de março. Os motoristas que seguem pela Avenida 9 de Julho estão sendo informados por painéis luminosos como este, por exemplo, aqui no sentido da Marginal Pinheiros. A decisão de liberar a circulação para todos os veículos foi tomada após a CT constatar que o viaduto ficava ocioso na maior parte do dia e pior, o trânsito na região aumentava. Segundo a CT, tais conclusões foram obtidas após a realização de estudos. Em novembro de 2015, o ex-prefeito Fernando Haddad limitou o acesso ao viaduto apenas a ônibus e táxis. A ideia era priorizar o fluxo dos coletivos. Já neste ano, logo na primeira semana de gestão, o prefeito João Doria liberou a circulação dos carros comuns. Agora a liberação é total e a faixa exclusiva de ônibus à direita permanece mantida. Apesar da mudança, além do painel luminoso, nossa equipe não encontrou faixas nem placas informando sobre a alteração. E muitos motoristas, na dúvida, evitaram acessar o viaduto. E olha, movimentos sociais e sindicalistas fazem um ato contra a reforma da Previdência do governo do presidente Michel Temer e a terceirização. O repórter Luciano Penteado acompanha o protesto e tem mais informações pra gente. Luciano? Mariana, esse Dia Nacional de Mobilização, como está sendo chamado, acontece não só aqui em São Paulo, mas em várias outras capitais e estados brasileiros. Os protestos são justamente contra a reforma da Previdência e o projeto de terceirização aprovado recentemente no Congresso. Aqui em São Paulo, a manifestação está sendo encabeçada pela CUT, pelo MTST, Sindicato dos Professores, dos Metalúrgicos e também partidos políticos, como o PSTU e o PCB. Os manifestantes ocupam, neste momento, todas as oito faixas aqui da Avenida Paulista, nos dois sentidos, na direção da Consolação. E a ideia é que eles desçam a Rua da Consolação, na direção da Praça da República, no centro da cidade, e lá eles devem se encontrar com outro grupo de professores, neste caso, que também protestam contra a reforma da Previdência. Lá na Praça da República, os dois grupos devem discutir a greve geral que está sendo planejada para acontecer no próximo dia 28 de abril. Até o momento, nenhum incidente foi registrado, a Polícia Militar acompanha esta manifestação, e, por enquanto, o trânsito está bloqueado em toda a Paulista, desde a Avenida Campinas até aqui, com acesso à Rua da Consolação, inclusive nas avenidas transversais. Voltamos ao estúdio. Ok, Luciana, obrigada pelas informações. E uma pesquisa Ibope-CNI mostra aumento na reprovação ao governo do presidente Michel Temer. De acordo com o Ibope, em setembro do ano passado, consideravam o governo Temer bom ou ótimo 14% dos entrevistados. Em dezembro, esse índice era de 13%. E na pesquisa feita neste mês, chegou a 10%. Já os que consideram o governo regular eram 34% em setembro, depois passaram a 35% em dezembro e agora são 31%. Os que consideravam o governo do presidente Michel Temer ruim ou péssimo somavam 39% em setembro, depois esse índice subiu para 46% em dezembro e agora chegou a 55%. O Ibope também pediu que os entrevistados fizessem uma comparação entre a gestão de Dilma e a de Temer. Segundo o levantamento, 18% dos entrevistados consideram o governo de Temer melhor que o de Dilma. Para 38%, as gestões são iguais. Para 41%, o governo Temer é pior. 3% não souberam responder. E a partir da próxima segunda-feira, o cartão de crédito vai ter novas regras. O objetivo é diminuir a inadimplência e evitar o superendividamento. A dívida do seu Reginaldo com o cartão de crédito começou com 300 reais. E sem acrescentar nenhum gasto, chegou a mais de mil. A bola de neve de juros ficou difícil de controlar. A gente aprende depois que acontece uma situação dessa, que você vai fazer uma compra, chegar lá você não pode comprar, porque você tem um débito, um débito para alguém. Aí você acaba ficando até envergonhado por causa disso, né? A partir da semana que vem, será bem mais difícil fazer uma dívida tão grande. É que na segunda-feira começam a valer novas regras para o pagamento da fatura do cartão de crédito. Pagar por aquele valor mínimo só será possível uma vez. Depois de 30 dias, o consumidor terá duas opções. Ou paga o saldo restante à vista ou parcela em até 24 meses. Caso não escolha uma das alternativas, ficará inadimplente. A dona Lousane descobriu hoje que está com o nome limpo. Dívida de cartão de crédito, nunca mais. Foi duro, muito duro, né? Dinheirinho pequenininho, cortado, mas tinha, né? Que eu já tinha negociado, né? Aí paguei. E a semana vai terminando com temperaturas amenas aqui na capital paulista. Agora a tarde, a máxima não passou dos 23 graus. Será que o friozinho continua no final de semana? Vamos à previsão? Em todo o estado de São Paulo, a previsão é de friozinho na madrugada. Mas durante o dia, no interior, o sol vai brilhar forte entre poucas nuvens, não chove e as temperaturas ficam mais elevadas à tarde. Já no litoral, há previsão de muita nebulosidade, com chuvas passageiras a qualquer hora do dia. A máxima vai aos 29 graus amanhã em Presidente Bernardes, aos 30 graus em Votoporanga e aos 30 graus também lá em São José do Rio Preto. No litoral, máxima só de 26 graus em Santos e de 27 em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo segue com previsão de sol entre muitas nuvens, tempo firme e friozinho à noite. Nessa próxima madrugada, a mínima prevista é de 15 graus e máxima manhã à tarde de 23. No domingo, esquenta um pouquinho e faz até 25 graus durante o dia. E para começar a semana, teremos um dia de sol e céu azul, com máxima prevista na casa dos 26 graus na segunda-feira. Voltamos em menos de um minutinho após um rápido intervalo. Até já! Jazz é ritmo, mas também é sofrimento. É improviso, mas também é esforço. É beleza, mas também é drama. Jazz é talento. E talento não vem fácil. Fácil é gostar de jazz. A vida e a música dos maiores jazzistas. Apenas R$ 19,90 cada livro CD. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Nas bancas. Para marcar os 53 anos do golpe militar, o grupo de ex-presos políticos Ruas da Vergonha mudou por algumas horas o nome de vias que homenageiam personalidades e torturadores da ditadura. A ação Ruas da Vergonha é realizada pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, criado em 2009 para conscientizar os paulistanos sobre a necessidade de reparação da memória dos presos políticos que foram torturados e assassinados pelo regime militar. O grupo aproveita o dia em que o golpe militar de 1964 completa 53 anos para propor uma reflexão sobre os anos de chumbo. Réplicas de placas de rua com o nome de figuras mundiais conhecidas por cometer atrocidades e genocídios como Adolf Hitler, Mussolini, Pinochet e Saddam Hussein estão sendo colocadas por cima de placas originais de ruas de São Paulo, mas que também levam o nome de pessoas envolvidas com torturas e mortes durante a ditadura. E levar a pessoa a dizer, bom, se eu não gostaria de morar na rua chamada Adolf Hitler, como eu aceito morar numa rua chamada Sérgio Fleury, Henning Boyle, Otávio Guimarães, que são eles brasileiros que durante a época da ditadura militar foram responsáveis por inúmeras violações de direitos humanos, torturas e assassinatos. Foram reconhecidos no relatório da Comissão Nacional da Verdade como torturadores e assassinos e infelizmente ainda dão nome a ruas em São Paulo. E agora é a hora da sua participação com o Gazap. Hoje a denúncia vem da Zona Oeste aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. O José Benedito Guimarães reclama da quantidade de buracos em uma das principais avenidas ali na Vila Lageado. Detalhe, os buracos estão bem na faixa exclusiva de ônibus. Isso aqui é mais ou menos 350 metros do outro de baixo lá, corredor de ônibus. Eu fiz pedido há mais ou menos quase dois meses para tapar os buracos. Não apareceu ninguém até hoje. Se você também tiver uma denúncia parecida com a do José, grave um vídeo e mande aqui para a gente. Mas não se esqueça de fazer a gravação com o celular na posição horizontal. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Mas o número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 9-9161-6121. Então, participe! E o Gazeta News de hoje termina aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho